E galera, bora só pra mais um vídeo aqui da nossa série de Jurassic World The Game, beleza? Ih, tem uma criatura fugindo, vamos salvar ela aqui É, eu nem vi que vai dropar, mas só bora lá Não é tão difícil, mas tá valendo a pena Vamos pegar aqui, ó, aí, beleza E hoje eu tô, cara, velho, a gente tá quase, mas quase, de verdade É, pegando o nosso, o nosso super híbrido, o nosso primeiro super híbrido aqui Da nossa série de Jurassic World, né, do nosso parque, cara O primeiro super híbrido, né, aquele bicho que é feito com o zenezinho E qual que é? Eu tô dando foco principalmente pro herbívoro lá, né Pro... esse tegoceratops? Não, não, acho que não é esse, não É um que é... não, é monostegatops, é um coisa tipo É um bicho muito legal, eu tô dando muita atenção pra ele, né E, velho, a gente tá quase, tá quase, de verdade, pegando ele Aqui, ó, falando nisso, aqui a gente aumentou o parque, né Aumentamos essa área do parque E tá mais espaçoso, né Aqui não tem como mais aumentar aqui pra cima Aqui não tem mais nada, né, pra como aumentar Somente aqui embaixo Essas duas áreas aqui embaixo, que é duzentinho, né É, por enquanto tá de boa, tem espaço, então não precisa Vamos lá Atualizou as missões semanais aqui Tem mais umas coisas pra gente fazer E liberou mais uma coisa aqui, ó Mais duas missões aqui, ó Legal Ah, também? Ah, já tá, eu peguei Mas, ó, temos mais uma morena aqui Eu tinha colocado ela por aqui Ah, e... Eu tô... eu já até comentei isso também Mas eu quero reorganizar todo o nosso parque, galera Só reorganizar totalmente o nosso parque Sabe? Mudar mesmo Basicamente tudo o parque Eu quero muito fazer isso Ó, aliás, vamos evoluir a morena aqui, ó Vamos evoluir Assim, nesse aqui mesmo Iniciar É, a G-D-Shire é level 30 Qual que é a força dela, level 30? Vamos dar uma olhada aqui rapidão Ahn... Vai ficar mais ou menos assim, ó Com dois mil Ah, muito bom, né? Dois mil de vista, seis mil de dano Vai ficar bem legalzinho a nossa morena, hein, galera Vai ficar bem legal a nossa morena Isso, bora Galera, eu tô pensando Eu já até falei isso em vídeo Mas pegar todos os Grand Premium Pass Que vim, né? Aí, do Jurassic Pegar todos, 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 todos Sem exceção Por exemplo, a gente pegou esse da morena, né? E ok, ok Não foi lá essas coisas É uma criatura ok Não é uma criatura roubada Mas mesmo assim Como eu gravo o vídeo, né? É mais pelo bem do... Da série, do canal Um conteúdo meio diferente, né? Nossa, próxima recompensa em cinco Cinco Caraca, não é nada, né? Não é nada Vamos... A gente vai fazer alguma coisa aqui, ó Vamos fazer uma troca Vamos fazer uma troca É, esse aqui não Não tem nada a ver Não, não Ah, esse aqui? Com certeza Essa montanha rusca Não tem nada a ver, cara Ó o Mojogassauro, velho Ah, é um bicho comum Eu tenho? Eu tenho o Mojogassauro pra caramba, né? Vamos dar uma olhada rapidão aqui Só de curiosidade Ah, o que eu fiz? Caraca, velho Eu pertei outra coisa aqui E abriu uma página aqui pra mim Ah, o Mojogassauro Tenho seis Mojogassauro Nossa, é de graça Vamos fazer essa troca aí Aí, perfeito Ih Nossa, calma aí Não, isso aqui não deve ser muito caro Vamos fazer uma troca aqui em cima Não, aqui, essa aqui, ó Essa montanha rusca também Nada a ver Perfeito Dreadnoughts Não, isso aqui não Beleza, vamos pegar aqui, ó Falta cinco Perfeito A gente já pega aqui Mais um dessa aqui, ó Chance temporada E aqui tem chance De dar uma galera muito boa, né? Também tem chance De dar uma galera muito ruim, né? Umas coisas bem ruinzinhas Mas sempre tem a chance, né? Vamos abrir aqui Aham Ó, pegamos o DNA Isso é bom Isso é muito bom, galera Olha o tanto de DNA que a gente pegou Assim, do nada, né? Ó, pegamos mais pontos de lealdade Então vai ser muito bom a gente fazer essas missões Temos treze dias pra farmar, né? Basicamente Quatorze dias Temos quatorze dias pra farmar muito esse daqui Esse pacotinho aqui Farmar pra valer mesmo, galera Farmar muito Farmar muito ele Já pegamos todas as morenas do passe Aliás, deu uma Duas Três Quatro É... Vamos ver se tem mais Cinco Seis Eu não... Acho que não contei ainda Seis morenas até agora Sete Sete morenas, galera Deu sete morenas o passe de batalha Eu acho que é o suficiente, né? É que... Não, não, não Deu sete morenas o... É, o passe de batalha Deu sete morenas Porém, aqui nos eventos Tinha dado mais uma Que eu já fiz Então... Fácil, né? Ah, começou o evento Da Edmontossauro, galera Aqui é só a Arbibra, né? Não É um... É com tudo Tá, né? Tá Não é que bizarro? Caraca, eu vou fazer, galera É um evento super fácil É um evento super, super, super fácil E não precisa, assim De nada Sabe? Vamos começar com umas criaturas aqui Beirando o Apple lendário, já? Ah, esses três aqui, sei lá Ah, vai Vamos começar com isso aqui Galera, infelizmente Bugou, velho Deu mesmo bug da propaganda lá Eu tenho um Red aqui Pra melhorar Vamos melhorar ele aqui, ó Beleza Não, não É sem zão Pra ativar o cilindro Acho que não compensa Já gastar tanto, assim Pra ativar um cilindro, sabe? Eu tenho duas criaturas Já evoluindo, né? Essa morena aqui Tá evoluindo por evoluir, né? E o Indominus Porque o Indominus, né? Um level 40, cara É absurdo É, também Eu quero Já meio que Me preparar pra essa criatura aqui, né? Tá vendo? Eu tenho que evoluir bastante Aliás Era pra eu ter colocado Essa criatura pra evoluir Não o bicho lá Não a morena Mas tudo bem Sem problemas Ó, por exemplo A gente vai deixar aqui Level 20 Fazendo level 30 Ele vai precisar Outro level 30, né? Então a gente vai precisar Mais dois Level 20 Então já tá fazendo Mais dois aqui Eu tenho que colocar Mais duas criaturas Pra fazer Então vai demorar um pouquinho Então tá safe, né? Eu melhorei o Red ali, né, galera? Pra gente usar ali na batalha Ah, cara Eu fiquei triste agora, hein? Fiquei triste Vamos lá Tem muita coisa pra gente fazer Eu quero fazer Todos esses eventos Olha Esse aqui dá micro DNA Legal, cara Legal mesmo Mas eu quero fazer Todos esses eventos Vai ser importantíssimo A gente fazer esses aqui Que vai acabar mais rápido Depois esses aqui É esse aqui também, né? Vamos lá Eu vou gastar dinheirinho, galera Porque Não tô conseguindo iniciar a batalha Tá bugado Tá bugado Tá só bugado Beleza? Ah, aqui Não importa Que eu leve A gente vai Acho que levar Não é difícil Sabe? A galera vem Extremamente fraco aqui no começo Como eu falei Sabe? Se eu Cara, se eu levar Todas as criaturas A partir dessa Dessa vida Que eu trouxe, né? Até o final A gente A gente Acabou o evento Sabe? Chega no top 1% Eu acho É um evento muito fácil Quase ninguém vai fazer Eu tava até pensando Putz, será que eu faço Cara, um evento? Tava pensando Seriamente Em não fazer esse evento Mas, cara Já que ninguém vai fazer Então eu vou fazer Basicamente assim, né? É muito fácil É um Edmontossauro De graça ali Uma criatura boa até, né? Um Edmontossaurinho Beleza Vamos lá Ataquei duas Caraca, meu Nada a ver É, vamos só finalizar A batalha aqui E bora pro próximo É que nem tem graça, cara Sendo bem sincero Essas aqui não Tem o menor sentido Beleza? Bora lá Vamos pra próxima batalha já, galera Olha lá Eu já fui pro top 25 Já fui pro top 25, galera Bem de boa E vamos já pegar a recompensa Aqui, ó Esse aqui é o que mais importa, né? Imagina eu ganhar um Edmontossauro aqui Esse eu não ganho O bicho lá Espera aí Nada a ver o que eu ia falar Mas Eu não ganho o Indominus E eu não vou ganhar muita coisa não Tá, vamos lá Já partir Pros próximos criaturas aqui Isso é carnívoro? Dá nada Cara, eu tô com dó De gastar esse dinheirinho aqui, cara Pra matar ele tão easy Sabe? Mas Não tem o que fazer, cara Tá bugada a propaganda A propaganda só buga, velho Quando eu vou iniciar a batalha, velho Eu não sei o porquê Não sei mesmo Começamos com vantagem aqui já, galera Ele levou um Hex level 1 É isso É Bolt Lembrando É tudo Bolt Aqui eu vou acumular Não vou conseguir matar ele com uma porrada Então acumula Ele vai atacar Ele vai trocar Certeza É impossível ele não trocar Aqui é Bolt Bolt sempre troca Beleza? Não trocou Até curioso, né? Até curioso Acho que ele vai... Também sabe Não tem nenhum porquê Eu não atacar ele aqui Ele vai defender com dois Ah Nossa Buguei Mas mesmo assim Esse aqui tá ganho, galera Esse aqui tá ganho Não tem nem segredo Sendo bem sincero Beleza? Bora lá Assim que tiver no final da batalha Eu volto A gente deve fazer um híbrido, né? Eu ia falar que vou estar no final da batalha Mas nem voltei Mas a gente deve fazer um híbrido Chamado Rajastega, galera Que usa esse Rajastauro aqui Beleza? Que ele vai morrer agora Daí eu queria muito Eu quero muito, né? Fazer esse híbrido o mais rápido possível Ele atacou com tudo, galera Então Já era Na verdade Acho que ele não atacou com tudo É, acho que ele não atacou com tudo Não faz mal Vamos defender com dois Vamos lá com dois E é isso Agora eu levo ele aqui Quase não levou, hein? Faltou muito pouco Faltou não, mas Sobrou muito pouco Ele acumulou com outro, né? Ah não, ele defendeu ali Obrigado Tô viajando já É isso Já tava ganho, cara Tô brincadeira É... Nesse início é muito fácil Aí, ó Acabou Vamos só atacar aqui E eu vou cortar bastante, galera Nesse começo aqui Pra... A gente só Aumentar o nosso rank rapidão, né? Essas batalhas de início Não é muito legal Na minha opinião Ah, verdade, cara Eu ia fazer o seguinte Nesse vídeo Eu nem ia focar em batalha Nesse vídeo Mas eu vou focar um pouquinho Mas eu ia acelerar Nossa, ficou um pedaço de tela preta Aqui do nada Precisa pra não ser meu monitor Mas eu ia... Eu ia fazer o seguinte Eu ia acelerar Nossas criaturas aqui, né? Acelerar elas mesmas Pra colocar outras Porque, ó Falta três horas Só pra uma terminal ali, sabe? Falta três horas Falta muito pouco Vamos continuando aqui Ok Eu acho que eu vou ter que dar um pulo aqui, ó Pegando criaturas um pouquinho melhores Porque... Como a gente deu uma... Um poupada de rank, né? A gente melhorou o rank pra caramba ali Acho que vai vir uma galera melhor Mais forte aqui, na verdade Se for até Eu já perdi Porque, ó Ó, como eu falei Tem uma galera mais forte Eu tenho vantagem Quem sabe Eu nem vou fazer quarto nesse vídeo aqui Nessa batalha, na verdade Nem vou fazer quarto Vamos lá Aqui vai acontecer Bora É que eu upei muito rank, cara Você tem que perceber, sabe? Upei muito rank Você tem que perceber Ligeiro, velho Olha que demora Caraca Aí, galera Iniciou a batalha Até esqueci de voltar o vídeo Mas ele tá com o Teresino Gen 2 Ele tá com o Teresinosauro Gen 2, galera Olha só, né? Ele tá com quatro pontos, caraca Nem tinha visto que ele tinha acumulado A gente acha que ganha Acho que ganha Caraca, ele tá no Minecraft ali na fotinha dele? Caraca, galera Tá, ele deve ter defendido com um É, aqui eu vou ter que tentar levar, galera Aham Aqui Nossa, velho Olha que azar Eu vou ter que tacar com dois aqui É Porque ele defendeu com um Não, ele não me defendeu com um Caraca, velho Não sei se vocês viram Eu tava com 951 de dano Ele tem 952 de vida Eu acho que nunca aconteceu isso comigo Ele vai tacar com dois Bem certinho, né? É normal Ele vai fazer isso, óbvio Ele vai acumular com um Defender com o outro Certeza, cara Não tem o porquê Ele não fazer isso Ok Aqui eu vou Dá pra fazer isso Dá Aham Ah, nossa, cara Eu não achei que ele acumularia com tudo Eu pensei que ele ia defender com E atacar com cinco Sei lá Caraca, ele trocou Ah, mesmo assim já acabou pra mim É Só Nem ferrando Olha a sorte, galera Não acabou ainda, não Não acabou ainda, não Aqui eu defendo com tudo Na próxima Não, não, não Não compensa defender com tudo Não, eu vou ter que defender com tudo Porque Nem Ele não tinha atacado com tudo Cara, esse é meu problema, né? Eu já falei isso várias vezes Eu não presto atenção no que eu tô fazendo Eu não presto atenção no que eu tô fazendo Ele vai atacar com tudo, certo? Não sei, né? Vai que não, mas acho que vai É, acabou Eu tive uma chance E vacilei, cara Sacanagem Mas ele não tem, né? Pra nada agora Vamos ver Ele tá com um carnívoro, galera Vai dar muito dano em mim Duzentos É Se ele atacar com tudo, eu perco Perdi Não faz não Não faz não Lá no início Eu não perdi a criatura boa, pelo menos Bora, próxima Beleza, galera? Vamos lá Aqui eu iniciei com desvantagem É um hitator gen 2 Caraca, olha esse bicho, velho Hitator gen 2 É, mesmo se você atacar, acho que duas vezes ele não mata Ele vai dar Muito dano, mas não mata Acho que dá uns 800, 850 de dano Mas não mata Aqui ele não vai trocar, nem Nem ferrando a criatura dele Não atacou Eu vou trocar Pra diminuir esse dano dele Eu vou até pegar o Ceratossauro aqui, que tem Que tem bastante vida, né? Bastante entre aspas, né? Ok, galera Defender com um, acumular aqui Ele defendeu com um e acumulou com outro, né? É, isso mesmo Atacar com 3 É, eu defendeu, então não mata, né? Aí tem que ver o que ele vai pensar Então bora, né? Essas batalhas, como eu falei, estão sendo muito boas Bem de boa Mas eu vou ter que defender com o 3, galera Ele acumulou, prometo Vamos acumulando de pouquinho, né? Resistindo o máximo que ele é Assim que ele atacar Eu ataco Acho que ele vai atacar agora, aliás Acho que ele vai atacar agora Não Preocupante, cara Ele tava com muito ponto Ele tava com muito ponto E não atacou Tá, ele tava com... Nossa, ele acumulou bastante Certo que eu defendi com bastante também, né? Tá Acho que não mata ainda, galera Aí dá uns 400 Daí Acho que não mata ainda Vamos ver É pegar 3 só, sabe? Nossa, sobrevivi Com 50 de vida Caraca, olha isso, velho Nossa, deu bem certinho Tá Aqui já mata Daí eu acumulo Levo meu bicho aí, por favor É isso que eu queria É isso que eu queria Então bora Essas batalhas de criatura fraca Eu acho muito legal Porque é fácil, sabe? Olha, eu acho que ele vai atacar com 3, galera Porque ele pensa que eu defendi com 2 Tenho certeza Absoluta Certeza, sabe? Certeza Certeza, certeza mesmo Aham Aí, ó É sempre assim, galera Não precisa se perceber É sempre assim É a mesma coisa Todas batalhas Ele deve ter defendido com 1 Então eu ataco com 2 Não, 3 Aqui eu... Eu não acumulo Defendendo com 2, né? E a com 1 Beleza Batalha ganha já, na minha opinião, galera Acho difícil ele fazer algo aqui Ah, cara Se ele atacar com tudo Ele... Ele leva um bicho Vou alongar só É Levou alongar só Eu tenho 5 Ah, mais leva Acho que 5 level O bicho dele ali, sim Nossa, que susto, cara Gelei por um tempo Mentira, não gelei Fiquei com medo, cara Pensei que não ia levar Ei, meu salto Eu levei um combo Bem ruim de criaturas Assim Elementos errados, sabe? Classes erradas, podemos dizer Então Tava tudo errado Tava tudo errado Beleza Nossa Nossa Olha o tanto que a gente subiu, velho Vamos entrar no 5% aqui Como se fosse nada Como eu falei, esse evento tá muito fácil, galera Esse evento tá muito fácil Olha, misturou os VIP Que legal Ah Eu queria pelo menos uns 10 dinheirinho daquele, velho Tô gastando muito, velho Pra esse tipo de evento, meu cliente, eu tô gastando muito Bora pro próximo, galera Galera, olha Dessa vez eu tô levando um Sinosopteryx É vitória garantida, né, velho Vitória garantida com Sinosopteryx Porque... Sinossauroopteryx Porque é criatura muito forte Muito, 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 muito forte Assim É muito quebrado, velho De verdade Atrocantastauro Atrocantastauro Acumular Se o Sinossauroopteryx É, acumulo no máximo E seja feliz, sabe Até tem chance dele pegar o... O anfíbio dele Pra atacar aqui Não pegou Atacou bem certinho Com um só Deve ter defendido com o outro Sei lá o porquê Não sei porquê Eu acho que ele vai defender com o outro, sabe Não defendeu, acumulou Tudo bem Ataque com... 3 Não Acho que ele não vai atacar Não vai atacar com 3 Vamos lá Ou vai, né Quem sabe Atacou com 3 É isso Perfeito É isso que eu quero, galera É, não tem ponto, né Eu posso levar aqui o... Que azar Acho dele Bem de boa Esse Sinossauroopteryx, galera É a coisa mais roubada Se eu levar, por exemplo 2 Sinossauroopteryx Não, na verdade Se eu levar um Sinossauroopteryx Um... Daquele outro lá Ou o dodôzinho também É muito forte, cara Levar um dodô também Pô, muito quebrado, velho Muito quebrado mesmo Eu vou atacar com 3, galera Não, atacou Aqui eu vou acumular com tudo E... Defender Ele vai defender também Não defendeu, caraca Beleza Eu acumulo com tudo, galera Porque... Já na próxima Eu já vou chegar destruindo ele, sabe Ele vai atacar com... Bastante Aí Sobrou um pra defender É isso, galera Eu até poderia pegar O meu... O outro bichinho ali, ó Vai dar muito dano Ah, não muda tanto Tá, vamos lá Vai ter... Vai ser uns 5 ataques aqui Porque ele defendeu com 1, né Então, 100 200 Ok Ó, aqui já matava Só que eu tenho que pegar mais 1 Ele defendeu com 2 E acumular com 1 Ele não defendeu Eu achei muito que ele ia defender Tudo bem Ó, um Velociraptor Gen 2 Versus um Verm... Um Red Eu sempre falo vermelho sem querer Mas eu... Eu quero falar Red Caraca, ele não atacou Eu vou defender com... 4 Defender com 4 Porque ele vai atacar com 5 Mais ou menos 6 Oito Levou minha criatura Caraca Ele atacou com 5 Eu não esperava aquele... Nossa, cara Ele atacou com 5 Sobrou 3, né 3 pra defender 3 pra defender Eu vou falar o seguinte 96 Acumula com tudo Vamos lookar aqui, galera Vamos lookar Nossa Cara, como que ele não defendeu, sabe Como que ele não defendeu Eu tinha certeza absoluta Que ele ia defender com 3 Mas eu atacou com 5 Agora eu levou Que bom Agora eu vou atacar com tudo Com o meu... Esse T-Go Nossa, tem chance Eu perdi essa aqui, galera Ah, mas não Nossa, eu fui burro aqui pra caramba, né Tudo bem Foi engraçado isso aqui Foi engraçado, pelo menos Bora pra próxima batalha Evento super easy, galera Já estamos no top 5 aqui Por cento... Na metade Nossa Gold, velho Poderia ser outra coisa Quase na metade Vamos... Fazer mais batalhas Bem de boa Hoje, se eu quiser Eu pego o top 1% Daí só manter Só aumentando, né Aliás, nem manter Só... Só fazer Só fazer Sem problema, galera Muito fácil Perfeito E aqui eu vou acelerar ainda No final do vídeo, galera Pra colocar as nossas criaturas, ok? Vamos lá Ó Falta pouco, velho Falta muito pouco Daqui a pouco, velho Eu vou acelerar tudo Assim que a gente terminar Meio que as nossas batalhas Entre aspas, né Então bora Dá pra gente... Como a gente deu um salto aqui, né Eu vou ter que dar um salto De bicho também Vamos levar umas criaturas De mil e pouco de vida Ó Esse aqui Que eu acho que vai dar boa Esse daqui E esse aqui Vamos lá Eu ia ver propaganda, né Mas como Me lembrei Tá bugado Tá bugado Demais até Vamos ver como tá A criatura da galera aqui Qual o sentido? Qual o sentido? Não tem como Cara O Indominus Rex Gens 2 Umpado pra caramba, velho Tá Tá Isso eu não esperava Isso eu não esperava 2.133 de dano Qual o sentido? Eu tava bem de boa, velho Caraca Não, não faz o menor sentido, galera Não faz o menor sentido Cara Serio Não tem Lógica Não tem lógica Quem não vai atacar? Se ele atacar, tudo bem, né Eu mato ele na próxima Mas, velho Não faz o menor sentido Eu tô de cara De verdade Não Nossa Vamos lá Beleza Levamos um aqui É, velho Fiquei de cara Fiquei impressionado De verdade Impressionado Demais Não tem nenhuma lógica Tudo bem Vamos pra próxima batalha já, galera Que você fica perdido Beleza, galera Levei criaturas mais fortes, né Porque Do jeito que tá indo Aí Esse aqui Bem mais justo, né Caraca Ele tá com somente Amfíbios E eu tô com carnívoros, galera Tô com só um primeiro A criatura anfíbia aqui Tá Eu vou acumular aqui Porque mesmo se ele Atacar com dois Ele não mata Vai dar muito dano Mas não mata O que eu acho que ele vai fazer? É, cara Eu tenho que Tentar levar o máximo possível Comer o máximo Todossauro aqui Eu levei o Tinecloagreus ali, galera De última criatura Porque eu sei que É uma criatura bizarra Muito forte Eu vou ter que atacar Com Defender com dois aqui Uhum Acumulou com outro, né Vai atacar com três Tudo bem Eu acho que vai Assim Eu faria isso Complicado, velho Eu vou ter que defender Com três agora E acumular com outro Tá, acumulou com outro Vai atacar com Um Esse toque eu não consigo Não mata Vamos lá Nossa, cara Ele tá com um super híbrido ali Tá vendo aquele Aquele roxinho ali Aquele meio Roxo não Aquele vermelho É um super híbrido Aí a gente vai fazer Como eu falei É que Como que matou Era 500 dano, cara Nossa É pra acabar comigo É pra acabar, velho Atacou com tudo, né É, velho Acabou Eu vou fazer o seguinte Vai ficar duas criaturas Pra eu levar Provavelmente é muito dano, galera Olha Olha, eu acho que Ele vai atacar com três Na próxima Até mais Acho que vai atacar Até com quatro, galera Porque Vai pensar que eu tenho defesa Olha Beleza Foi a melhor estratégia Que eu pensei Porque mesmo se eu defendesse Eu ia jogar fora Da minha defesa, né Certo? Aqui Beleza Aqui eu meio que defendo Com tudo, velho Ah, eu tenho muita vida, né Faz sentido Eu tenho muita vida Mas olha o dano Tá Velho É Não vai Acho que não vai atacar Não vai atacar Seria Faz muito sentido Ele não atacar, sabe Esse Diplosucos é muito forte Agora me ferrei É, acumulou com três, galera Olha isso Nossa, vai dar muito dano Três Pega três porradas em mim, cara Vai machucar demais É Acho que eu perdi Vamos ver Morreu Cara, é muito azar, galera O cara levou somente um Fibio E eu só com um Carnivor Qual é a chance? Qual é a chance, né Eu levei só um Fibio, claro Na verdade É muito azar, velho Muito azar Ah, eu vou ter que começar Já a usar a Estratégia Pelona, velho Eu não queria fazer isso Não queria fazer isso Vamos lá Ah, quer saber? Eu vou usar Aqui Olha, é só Carnivor Eu só tenho Carnivor, cara Mas diz Carnivor no meu time Eu não tenho outra coisa A não ser Carnivor, né Por isso que eu estou tentando Fazer outras criaturas É E o nosso Indominus Rex Está lá, né Na Fornalha Fornalha não, né Está lá Está lá Vamos lá Eu vou acumular aqui Olha, se eu pegasse esse cara A partir do passado Pô, seria muito fácil, velho É muito mais fácil Muito fácil, muito fácil Muito fácil Tá, vamos lá Olha o Fuscão Bonito, né Bonito Ok Vamos acumular bastante aqui, galera Porque Porque a gente precisa, né Vamos lá, velho Ataca Ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Estranho, né Caraca, ele não atacou Ele vai defender com dois Aí, ó Muito estranho Muito estranho mesmo Ele vai atacar com quatro Com certeza Ou não, né Beleza Vamos lá, velho Ligeiro aí Que eu não tenho tempo Não atacou Caraca Que bizarro Ele vai defender com três Defendeu com dois Tudo bem Assim que fazer O primeiro ataque dele, galera Assim que ele atacar Primeira vez Eu ataco Vai atirar Nossa, não chegou Acabou Nossa, agora que eu vi Que tem mil e oitocentos de vida Ah, mais uma porrada aqui, ó Perfeito Ah, nem matou Mas tudo bem Tudo bem Beleza Agora Ele vai Eu acho que ele vai atacar com quatro, galera Ele vai atacar com quatro Pra tirar Dez de vida Mais ou menos isso, né Agora não vai atacar Ah Isso aqui Isso aqui também Beleza É, velho Esse é um adversário cagão Ligeiro Não atacou Olha isso, cara Beleza Precisa que ataque Pra eu atacar, né Já É a estratégia de sete Estratégia de sete Oito, hein Vai atacar com sete Quer ver? Mais ou menos Ou seis Seis, ela Tudo bem Mas Tudo isso pra tirar Vinte de vida Né Tá Etavo oito Vamos só Eu vou atacar com bastante aqui Beleza É Defendeu com dois, né Defendeu com dois Mais dois aí, ó Perfeito Matou Matou? Matou Pode deixar um fio Matou, beleza Bem certinho Tá Agora Tem mais duas barras de vida Nosso sinossauro técnico Ele tirava Duas barras de vida ainda Ele vai atacar com três Certeza Pensando que eu Pensando que eu tô com coisa, né Quatro, né Mais um Já tava Perfeito Aqui eu já finalizo o bicho dele Uhum Vamos com quatro Perfeito Muito forte, cara Tem brincadeira Esse sinossauro técnico é muito forte Muito, muito forte, galera Agora ele vai atacar com cinco Não Não faz sentido Acho que ele nem vai atacar Nem vai atacar Vamos lá Porque ele pensa que eu defendi Sei lá, sabe É, tem 395 de dano Quem sabe Olha lá Mas é Esperado Acumula Defende Acumulou com dois É Agora vai atacar com tudo Seis Faz sentido atacar com seis Mas é só chegar o outro bicho ali Pô, muito lento, cara Essa vai ser a última batalha de hoje, galera Tô, tô bravo Tô bravo Muito azar, cara Nas outras batalhas anteriores Nossa, cara Atacou com três Eu vou atacar com tudo agora Pô, nem Pô, nem Só acaba de uma vez a partida Perfeito Vamos lá Pera que mata Atacou com... É, foi Perfeito Só o Sinossauro da Pteria Que levou os três criaturas E as três criaturas Absolutamente fortes Na verdade não, né Não era tão forte assim Era ok Ok Vamos pra ok Olha lá Tá muito fácil o evento No Doindomes, galera O top 5% Tava com 700 troféus Pelo não, a última vez que eu fiz 700 ou 800 troféus Aqui tá com 180, cara 180 Eu queria espacuar até aqui, velho Eu queria que ele paguei até aqui Nunca ganhei, galera Aí Como eu falei O evento tá muito fácil Muito fácil E vamos Vamos ser felizes, né Pegando esse Edmontossauro aqui Eu vi que o Edmontossauro, galera Ele é uma catura bem forte Ele chega a dar 2 mil de dano, galera Ele chega a dar 2 mil de dano Então Ele é bem fortinho Ele é mais forte em dano Do que vida O foco dele é dano mesmo E é isso, ok? Como eu falei, vamos acelerar aqui rapidão Pra colocar outra catura, né Galera Eu já vi todas as propagandas possíveis aqui, né E falta 1 hora e 20 Só que pro vídeo eu vou acelerar aqui Pra mostrar agora pra vocês, ok? Esse aqui eu não vou acelerar Esse aqui eu vou deixar indo Tá E também Tamo aqui, né Com o Alponsauro e Leodade o suficiente Vamos pegar um pacote? Isso é importante Ô, quinhentão, cara É muito difícil pegar, hein Maio Ô, louco, velho Milão E um Baryonyx Caraca Acho que foi um dos melhores pacotes que eu já abri Assim Sabe? Cara, olha isso Pegou um milão aqui do pontinho, cara Calma aí, calma aí Qual era a chance de pegar? Era 25% Pegamos duas vezes, né É, meio baixa E pegamos um Baryonyx, galera Um Baryonyx Baryonyx Aqui, ó Legal, cara Será que ele é forte? Quem sabe, né Vamos acelerar aqui Beleza Como eu falei, né E perfeito Velho O nosso híbrido tá quase lá, galera Tá quase lá o nosso super híbrido Falta muito pouco, velho Falta nada Falta nada, sabe Falta muito pouco mesmo Ó, por exemplo Eu já tinha feito isso, né Mas, ó Juntar esses dois aqui, ó Esses dois aqui Dei formo o level 30 Perfeito Formo o level 20, né Pro 30 Daí Esses dois Formo 20 E mais dois Pro 30, né Daí fechou Junto os dois 30 E já faço um Absurdo Vamos lá Tô com 17 mil só, cara Tô gastando muito, velho Eu tô gastando muito mesmo Pra fazer esse Cara aí Ah, eu já tinha comprado ele antes Quando tava em promoção É que deu uma promoção, né Que ficou 6 mil Daí eu comprei ele É, 2 mil a menos ali, né Já ajuda um pouco É isso Vamos colocar pra fazer mais comida aqui Perfeito Galera, o nosso Só falta mais um, galera Se eu colocar pra fazer mais um, acabou Né Se eu colocar pra fazer mais um, acabou Eu não preciso mais fazer E o nosso Ah, quer saber, cara Pegar um milão ali, velho Pegar um milão ali Rapidão Vamos lá Aí, eu já coloco aqui, ó Perfeito Aí, eu já coloco outro aqui, ó Perfeito É que eu só compro É que eu vou ter que comprar, né Porque agora eu não tenho guardado 8 mil Acabou Não vou mais usar É, pra esses bichos, pelo menos, né E perfeito, galera Perfeito Até demais É, tamo com muito, né E aqui a gente já faz o nosso Esteguceratupa Level 40 Pra nós fazer o nosso híbrido Monostegoptes Insano Insano Ele vai ficar muito forte, galera Vai ficar muito forte, de verdade Muito legal É a dica de vocês, né Depois que eu terminar ele Bem certinho, galera Deixe nos comentários Qual é o próximo super híbrido Que a gente vai focar Eu quero fazer todos Que tem no jogo O mais rápido possível, né É Começando por ele O segundo já vai ser o Indoraptor, né Que já tá bem andado Já tá O caminho tá pronto, já basicamente Aliás, se eu quiser Eu até termino o Indoraptor antes Só que eu vou tentar fazer Mais, né Mais Indominus, primeiramente Muito bom essa criatura Ok Então, galera É isso Eu sou finalizando o vídeo por aqui Deixa o like, se inscreve-se Compartilha com o meu outro vídeo Que vai ajudar a me agradecer E tchau, falou Até mais